Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando te vê, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas mesmo assim, foges de mim, Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando te vê, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas mesmo assim, foges de mim, Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, E muito, muito que te quero, E como é sincero, meu amor, Eu sei que tu não fugirias mais de mim, Vem, 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 Vem sentir o calor dos lábios meus, A procura dos teus, Vem matar essa paixão Que me devora o coração e só assim então Serei feliz, bem feliz Meu coração, não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso Eu muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração e só assim então Serei feliz, bem feliz Meu coração Vem, 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 vem Vem, 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 vem Amém.